Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Lá e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje pessoal, eu estou aqui no Tower para juntar pontos junto com vocês para acompanhar novos efeitos e ver a nova atualização. Eu consegui esses novos pontos aqui graças à nova atualização que eu amei, gente. Pra quem não sabe qual que é, assim, tipo, não tem aonde marca que você tá ganhando efeito, sabe? Então, gente, a cada fase que você passa, já soma com os pontos que você tem, gente. Sério, não some. Eu tô, tipo, muito feliz. No começo, ele sumia os pontos, né? Tipo, quando você cair e morria, então meio que não fazia diferença. Mas agora, gente, os pontos permanecem. Olha, eu vou ver, ó. Tipo, na primeira fase, você passando ela, você ganha dois pontos. E meio que já soma, gente. Sério, tipo, muito legal. Se eu não me engano, essa atualização foi antes de ontem. E, né, eu tô um pouquinho atrasada. Mas, enfim, gente, eu amei super, super essa atualização. Falta 50 pontos aqui pra eu conseguir comprar três efeitos. Eu vou comprar três efeitos. Eu ia esperar dar dois mil. Mas, gente, eu quero muito comprar, porque dizem que se você comprar um ou mais efeitos de uma vez, dá mais sorte, né? Porque na última vez que eu comprei, eu ganhei a mola de Speed. Um efeito legendário repetido, mas foi legendário, né, gente? Deu sorte! Ai, meu Deus, já caí aqui. Olha, gente, eu ganhei dois pontos. Eu estava com 1.451, agora eu estou com 1.453. Tipo, meio que já soma, gente. Então, isso é muito legal, gente. Gente, essa atualização, eu gostei super, super. Provavelmente, esse vídeo não vai ficar tão longo, né, se eu conseguir 50 pontos de cara. Eu já vou comprar, tipo, os efeitos, né? Eu espero que venha um raro, né? Tipo, eu sei que eu tô querendo demais, né? Porque eu tenho poucos pontos. Mas, gente, sério, eu não acho impossível, porque meio que nada é impossível, né? Então, gente, em hora que eu vou fazer se eu tiver fanha, é porque eu tô um pouco gripada. Gente, não é cura da Vairos, tá, gente? Fiquem tranquilos. Aham, sim. Eu tenho renite atacada, sabe? Eu fico espirrando, e aí minha voz fica assim. Mas, não se preocupem, tá, gente? Eu estou bem. E, nossa, gente, eu nunca sei como que passa essa parte. Nossa, gente, sério, tá lagando muito, gente. Tá lagando super. Enfim, gente, eu consegui dois pontos aqui. E bora pra próxima partida. Falta apenas 47 pontos, Tower. Por favor. Se você é legal comigo, pelo menos hoje. Me dá um efeito radiação, arco-íris, né? Sério, tipo, sério, 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 sério. Isso ia me motivar tanto, sabe, Tower? Ia me deixar tão feliz. Ou será que não? Aquelas, né? Como se o Tower estivesse me ouvindo. Mas, enfim, gente. Eu queria muito ganhar o trilha do Orgulho. Porque eu queria muito ganhar, gente. Esses dias eu tava gravando com a Ana Júlia. A integrante da turminha, né, gente? Então, a gente tava gravando um vídeo, tipo... Gastando os 10 mil pontos dela em efeito, gente. E no primeiro efeito, gente, que ela comprou. Ela comprou só um. Veio o trilha do Orgulho. Sério, tipo, gente. Eu fiquei, tipo... Que, gente, porque ela, tipo, eu incentivei ela a gastar pontos. Porque ela não queria gastar, gente. E aí, ela no primeiro, ela conseguiu, gente. Juro, juro. Nossa, eu fiquei, tipo, muito brava. Mentira, gente. Eu fiquei feliz por ela, né? Mas eu fiquei muito brava. Porque eu aqui lutando pra eu conseguir. E ela no primeiro, ela conseguiu, né, gente? Mas, enfim, é sorte, gente. O Tower não gosta muito de mim. Eu não tô conseguindo passar essa fase aqui, gente. Porque, assim, tipo, é só eu ligar o meu gravador. Que já larga tudo aqui o negócio, gente. Mas nem é o meu gravador. Porque eu já tentei testar com milhares de gravador. E é o meu celular, gente. Porque eu acho que, como eu gravo pelo celular, é um pouquinho pior. Mas fazer o quê, né, gente? Vamos aqui tentar. Ai, gente. Eu não tô conseguindo aqui. Mas, enfim. Eu vou deixar aí na tela alguns prints que eu consegui passar no Tower, né? E eu sempre... Eu costumo sempre tirar print toda vez que eu chego no topo. E eu vou deixar aí, né? E assim que eu terminar de deixar os prints, eu vou voltar com vocês, né? Porque eu vou tentar passar sem estar gravando. Porque, pra mim, larga menos. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.